Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim aqui falar com vocês. Vou tomar uma das decisões mais importantes da minha vida, que é um pedido de casamento. Decidi fazer aqui na faculdade Paulo Picans e aqui foi um dos lugares que deu uma guinada na minha vida. Transformou assim radicalmente para melhor. Aqui foi onde eu conheci o grande amor da minha vida. Tudo flui bastante com ela, a gente se dá muito bem. E aqui na clínica foi onde tudo começou. Começou com uma simples pergunta, estou perguntando no Instagram dela, que foi uma situação bem inusitada, que a gente estava... Ela estava bem desconcertada, porque eu já olhava para ela antes, mas ela nunca me dava bola de jeito nenhum, ela sempre passava. Não dava nem boa noite, e aí quando foi na clínica, que eu fui atendido por ela, acabou dando certo. Eu peguei via oportunidade e, óbvio, não deixei passar, né? Peguei o celular do bolso, isso com a boca toda aberta lá no momento, e não consegui deixar passar, porque oportunidade nunca pode ser desperdiçada. E aí com isso, há dois anos atrás, foi que deu início toda essa história. E hoje em dia, dois anos depois, eu estou aqui, no mesmo canto, onde tudo começou, para poder fazer isso. E, Michele, eu já lhe prometi que quando eu fosse fazer alguma coisa para você, eu ia parar tudo, porque você é muito especial não só para mim, mas para muita gente. E lembra daquele combinado da gente, a gente vai competir quem faz o outro mais feliz. Um beijo. Olá, pessoal, me chamo Luiz Felipe, sou professor da disciplina de clínica infantil da Faculdade Paulo Picâncio. A clínica infantil da Paulo Picâncio, ela oferece serviço especializado para pacientes de 0 a 12 anos de idade. A clínica infantil, ela engloba as duas disciplinas, odonto-pediatria e ortodontia. Ortodontia, os alunos do oitavo semestre, obtiveram conhecimento no semestre anterior. E hoje estão aplicando conhecimento na clínica, tendo essa experiência, atendendo crianças de 0 a 12 anos de idade. A odonto-pediatria, ela tem como missão englobar, e tentar devolver os preditores de qualidade de vida satisfatórios aos pacientes atendidos na nossa instituição, uma vez que a cárie na primeira infância é a doença mais comumente encontrada nessa população. Então, a clínica que é disponibilizada na nossa instituição é a clínica infantil, contempla vários equipos de boa qualidade, para oferecimento do atendimento clínico especializado para essa população. sabendo também que a clínica infantil, ela vai estar abordando uma área interdisciplinar. Podemos considerar a odonto-pediatria ou a clínica infantil uma disciplina interdisciplinar, onde ela vai englobar os procedimentos de endodontia, que é senal, brótese, cirurgia, ortodontia, dentística e periodontia. Então, são todas as áreas da odontologia voltadas para o público infantil. Olá, meu nome é Michele, eu sou aluna do oitavo semestre da Faculdade Paulo Canso, e a gente está aqui na clínica de odonto-pediatria, e eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a faculdade para vocês. Eu costumo dizer para todo mundo que a faculdade é a segunda família, além do mais, todos os dias nós estamos aqui convivendo todos os dias. E realmente aqui a gente consegue ser família, aqui nós não somos só um número, aqui nós não somos só um número de matrícula, realmente aqui nós somos conhecidos pelo nosso nome. É a Michele, é o Manuel, é a Socorro. E é isso que traz um diferencial para a gente. Outra coisa que eu gosto muito na faculdade é que ela sempre procura evoluir, sempre procura melhorar. Melhorar a metodologia, melhorar com os professores, melhorar na nossa clínica, nos nossos equipamentos. Então, a faculdade está em constante evolução. Outra coisa que me chamou muito a atenção na faculdade de Paulo Picanos, que realmente nos encanta, nos faz estar aqui buscando melhorias todos os dias, é a infraestrutura que a faculdade nos proporciona. Como eu disse, ela sempre procura estar evoluindo, trazendo novos equipamentos, equipamentos sofisticados, equipamentos internacionais, que realmente nos trazem um suporte muito bom e muito diferenciado das outras faculdades. Aqui também, outro diferencial é que a gente começa a atender, ter essa experiência clínica muito cedo, desde o terceiro semestre, que a gente vem tendo contato com o paciente, porque o atendimento não é só o técnico, não é só a teoria. É realmente esse cuidado, essa humanização que a faculdade nos proporciona também. O professor consegue ver daí? Estou vendo ali, duas faculdades. Aqui. Porque ele já colocou o e-nômero, né? Uhum. Ó. Estou vendo. Uhum. Já tirou o e-nômero? Esse daqui, ele chegou assim já. Uhum. Entendi. Tchau. 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 Me surpreendeu, meu amor. Como sempre. Isso aqui é pra você. Você sempre pediu flores, e eu trouxe. Mas... Toda vida eu falei que flores não serviam pra nada. Não dava pra comer, não dava pra fazer nada, e ia acabar morrendo. Então eu comprei outro buquê que eu acho mais importante. Que tá... Aqui. Aqui. Tchau, mamãe. Ué. Ai, pai. Ué. Côxinha. Sim. Côxinha. Pode comer agora. Foi muito difícil. Tudo isso aqui é pra você. Não tem nada de filmagem institucional. Tudo isso aqui foi organizado com muito trabalho. A vez que eu fui escondido, sem gente de contato, ficou com ódio de mim. Foi pra poder organizar isso aqui. Tem a minha outra mãe que eu arranjei, que é a minha cúmplice, que veio a operada pra poder prestigiar isso aqui. E veio todo mundo pra esse momento, pra tomar a decisão mais importante da minha vida, que é passar o resto da vida ao seu lado. Te amo. E vem a grande hora. Há dois anos atrás, eu fiz uma pergunta de uma oportunidade que eu tive. Que foi perguntar qual é o seu Instagram. Na cadeira. Na cadeira. Todo isolado. Exato. Quase sem conseguir falar. E hoje eu vou fazer outra pergunta pra mudar tudo. Que é... Quer casar comigo? Quer, meu amor? Quase assim. Graçou muito? Que ama, velho. Que você é muito especial, viu? Olá, sou Gracêmia, representante aqui da faculdade Paulo Picanço. Estou muito feliz hoje, né, de presenciar o noivado de Lucas e Michele, alunos da graduação em odontologia, que há dois anos atrás se conheceram aqui na instituição, numa clínica como essa em atendimento, e atendendo a um pedido dele, né, que queria fazer o noivado aqui, montamos toda essa estrutura, né, e participamos desse momento. Então, estamos realizados em poder acompanhar um relacionamento que fugiu só, não só da instituição, mas que eles se encontraram, que eles aprenderam aqui dentro, que eles construíram a história e que, se Deus quiser, daqui a um tempinho, vamos ter um casamento aqui na instituição. E a faculdade Paulo Picanço é isso, é família, né, é união, é companheirismo de todos os lados. Agradeço a todos que participaram desse momento, tá, em meu nome, em nome de todos que compõem a faculdade Paulo Picanço. Muito obrigada a todos. muito obrigada, não esperava, realmente foi, realmente foi uma surpresa, quando eu ouvi o violino, que é a música que a gente tanto gosta. Sim. E era a música até que a gente já tinha comentado, já pensou se o pedido de noivado fosse com o violino e fosse com essa música, quão lindo seria? mas eu nunca imaginei, eu não esperava o mesmo. E como você disse, que a gente continue nessa... Competição. Competição de quem faz mais outro feliz. Vai ser difícil superar essa surpresa, mas eu vou conseguir. Nossa, é, tá. E eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, meus familiares, meus amigos, queridos, que são as pessoas que conhecem a nossa luta, a nossa batalha, pra estar junto, acompanhando desde o começo. A faculdade, as responsabilidades, o trabalho não é fácil, mas a gente vai se adaptando, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo e estou muito feliz. muito feliz, muito, muito. Quero dizer o seguinte, a gente está muito feliz de estar aqui, no programa Noivos em Foco Brasil. São mais de 750 casamentos cobertos em 16 anos e esperamos que também com essa ação, que em breve nos veremos no programa Noivos em Foco Brasil. E que seja para sempre, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Amém? Uma salva de palmas pra esse casal lindo, lindo, em breve no programa Noivos em Foco Brasil. Noivos em Foco Brasil. Tchau, tchau.